A CIDADE NO BRASIL 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 A volta do doutor Peebles. 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 O doutor Peebles. A volta do doutor Peebles. A volta do doutor Peebles. O 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 doutor Peebles. Na lua. O céu é a chave. Enquanto olhava para baixo, olhei para o alto. Os anéis à volta de Saturno. Quando foram descobertos? No começo do século XVIII. Exatamente. Olhe aqui. Olhe. Isto tem cinco mil anos. E isto. Tenho até medo do significado disto aqui. Uma página de diário de um navio mercante fenício. Veja a posição em que estão as estrelas. Um mapa muito mais sofisticado do que qualquer coisa que produzimos com nossos cálculos. E, finalmente, isto. O templo de Hibisco. É para onde vamos? O que pretende descobrir? Se houver um tesouro, ouro Ambrose é seu. Estou procurando algo mais. O que mais você quer? Quero crer que ele quer a mim. Você ainda está assim? Esqueceu? Vamos jantar com a princesa Regina. Desculpe. Eu vou me vestir. Ofereço uma bebida ao Ambrose. E quando vocês vão... Nos casar? É melhor nem pensar. Talvez depois desta viagem. Às vezes, é como se... Ele estivesse vivendo em outro mundo. Cada dia ele fica mais preocupado com alguma coisa. E eu gostaria de saber o que é. Ambrose, não estou querendo ir. Eu pensei que você queria. Meu querido, eu não estava falando desta noite. Não se preocupe. Então, podemos ir? Sim, tudo em ordem. Vamos. Vamos, então. Pelo menos, a comida deve ser interessante. Sou grande apreciador dos jantares dela. Querido, vamos. A princesa está esperando. Sem atraso, já sabe. Tranque tudo com muito cuidado, sim? Doux. 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 Tchau, tchau. 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 Não, mais uma vez fui forçado a matar por ti, Vitória. Só para que possas viver de novo. Aqui, onde as linhas místicas se convergem, encontraremos a porta que separa o vivo dos mortos. Vitória. Eu sei. Ele tinha algum parente aqui neste país, senhor? Eu acho pouco provável. Posso saber há quanto tempo era seu empregado? É uma questão acadêmica, inspetor. Mas o papiro não me interrompa. Isso não importa. O papiro desapareceu e é só isso que me preocupa. Não este post-morte é interminável. Não, não, não. Esse assunto tem direito a prioridade. Um homem foi morto incompreensivelmente, assassinado. Sim, então foi. Mas eu fui incompreensivelmente roubado. Por mais curioso que isso possa parecer da sua mentalidade policialesca, inspetor, o último é só o que me interessa. Ache o papiro que nos levará ao assassino. E ache o papiro primeiro. Dole 24 horas para terminar sua investigação. Ah, mas e esse papiro? Quem mais sabia que o senhor o possuía? Eu acho que todo mundo. Eu nunca fiz segredo da compra. Mas só poderia interessar a um grupo de estudiosos internacionais. E todos, eu garanto, acima de qualquer suspeita. Não, o que deve procurar é um ladrão comum que não sabe o que roubou. Ora, um homem que pica o crânio de outro homem com uma cobra? Ora, ele não é um ladrão comum, senhor. Nós suspeitamos. Suspeita o quê? O que está insinuando, então? Que foi um ato premeditado. Que o suspeito conhece o verdadeiro valor do papiro? Sim, senhor. Nenhuma força deste mundo poderá nos deter agora. Pois, em uma cadeia de montanhas, nua e desolada, um castelo eu enisti sob a rocha. E lá iremos esperar até que o momento da grande varé nos revele uma porta secreta através da qual encontraremos uma nova vida. Agora, deixemos este cenário e contigo, Vitória, protegida em teu esconderijo selado, iremos para Southampton e depois enfrentaremos o Mar Azul. Vinde, Vulnavia. Partamos. Tchau. 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 Acordai, ó vós doentes, sois abençoados. Eles ergueram suas cabeças em direção ao horizonte e testemunhai contra os que procuram fazer o mal. É uma das minhas passagens favoritas do Livro dos Mortos. Todas referentes ao fenômeno divino do Renascimento. Muitíssimo apropriado, Ambrose. Nossa jornada começa agora, Vulnávia. E por mais breve que seja o tempo neste navio, parecerá longo demais. Sei o quão ansiosos estamos para chegarmos ao Egito e terminarmos os preparativos que começamos há tantos anos. Na montanha indicada neste papiro, além dos corredores que uma vez conduziram a tumba escondida de um faraó, espera-nos a chave da ressurreição e da vida. decifrarei o panquilho e nada mais poderá deter-nos. Preciso dizer a vitória num cofre escondido, longe de olhares curiosos, passaremos três curtas semanas até o dia glorioso. Como você destacaria as partes mais importantes do globo, Ambrose? Estradas horríveis, neblina, areia que se muda diariamente, lentamente, rios cheios, tortuosos, formando novos cursos. A topografia do mundo está em um fluxo perpétuo, mas o céu... o céu continua como um único fator constante. Onde vão levá-las as suas teorias? Não são minhas teorias apenas. As civilizações antigas sabiam disto. E se aproveitaram também. Com que fim? A volta das forças da vida. Já disse que não são teorias minhas. Elas têm 3 mil anos de idade. Eu quero lhe mostrar outro aspecto fascinante deste assunto. Este é o motel da montanha. Está no porão? É melhor esperar. Eu falo amanhã. Mas, bem, Becker, eu não vou conseguir dormir. Eu preciso saber hoje. Vou descer para buscá-lo. Você não falou com mais ninguém sobre isso, não é mesmo? Claro que não. Ambrose, eu proíbo você de falar isso com qualquer pessoa. Talvez em uma destas. Veja, Amorice. Não, 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 não. Não é bem este tipo de modelo que estou procurando? Essa guardada é mais adiante, senhor. Vazia, imagina. Deve ser esta aqui. Devo tê-la afastado de suas obrigações. Não, não. Tenho muito prazer em ajudá-lo. Eu posso facilmente... Não, eu posso me arranjar sozinho. Como quiser, senhor. Obrigado, hein? Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Que diabos é isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Continuaremos a andar em círculos até amanhecer, se preciso. O senhor disse que não há esperança. Passaram-se duas horas. Esta demora é intolerável. Por favor, volte ao normal com o seu navio. Quero lembrar-lhe, senhor, que a direção deste navio é minha responsabilidade. Naturalmente, vou me lembrar da sua sugestão. Ele nadava bem? Não tenho ideia, capitão. Imagino que ele nunca... Como posso dizer? Imagino que ele nunca tocou em álcool. Para começo de conversa, como é que ele entrou aí? O infeliz deve ter enchido caneta. Eu volto de minha folga e a primeira coisa que encontro em minha mesa é isto? Ah, e o que é, senhor? Ah, o assassinato de Gloucester Square. O assassinato de Gloucester Square. Mal dá para ver sua letra, Arthur. Ao chegar, encontrei o corpo de um homem cercado de... Ah, bolas. Olha aqui. É em cima de uma mesa de sinuca, senhor. Ah, bolas em uma mesa de sinuca. A causa da morte aparente foi uma cobra dourada. Dourada, é. É. Que entrou no ouvido esquerdo do homem a grande velocidade, depois de perfurar o cérebro, reapareceu do outro lado. É, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A morte, pelo jeito, foi instantânea, brilhante. E como foi possível que a principal testemunha pudesse sair do país? É um assunto delicado, senhor. Eu tive que tratar com um cavaleiro muito difícil. Escute, Tru, você está lidando com um cavaleiro muito mais difícil. Agora, que horas são? Ah, já passa de uma, senhor. Eu fiquei desde as noites. Eu fui chamado durante a noite, senhor. De onde? Ah, de... Foley. Nunca ouvi falar. Fica na Foz das Águas do Southampton, senhor. Encontraram o corpo de um homem. Caiu de algum navio? É, parece que sim, senhor. Homens caem de barco todos os dias. Isso é para a polícia de lá, por isso me queixo deste departamento. Desta vez estava dentro de uma garrafa. Uma garrafa com cerca de meio metro e arrolhada. Arrolhada. Ao Egito e à nossa chegada. Meus parabéns, Murnavia. Meus parabéns. Você faz maravilhas com os peixes locais. O que você faz? O que você faz isso? do stuff moito. O que você faz isso? O que você faz isso? Te amo, eu às vezes. O que você faz isso? Não podemos perder tempo enquanto Vitória torna-me. Precisamos nos dirigir às cavernas para ver o que o tempo destruiu desde que estive lá a última vez. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vé, Vulnávia, nada foi modificado. Com alguns toques de decoração e algumas pequenas modificações, estaremos em nosso mar. Luz, música Vulnávia, uma canção de júbilo e alegria. Luz, música Vulnávia, uma canção de júbilo e alegria. Lápida, senhor. Lombardo, bem, eu não tenho muita escolha. Com um enorme carro de polícia rondando a porta do meu clube, entrou missão assustadora. E como eu disse, numa tarde de sábado. Mas trata-se de um assunto muito delicado, senhor. Nós... Encontramos o corpo. Ora, eu não sabia que haviam perdido algum de quem? De Ambrose. O homem que caiu do navio. Ah, ele? Sim, senhor. Bem, se quiserem falar sobre seguro, ainda é cedo demais para dar conselho. Quer dizer, bem, parece óbvio que foi empurrado. Não nos agrada... O que disse? Não nos agrada envolver ninguém nesta embrulhada. Mas temos motivos para acreditar que ele foi assassinado. Assassinado? Isso mesmo. Sem dúvida, foi morto e jogado da amurada. Conheceu o cavaleiro? Intimamente, não. Mas eu o conhecia profissionalmente. Sempre fazia viagens para o Oriente Médio. Era arqueólogo. Sempre cavando a terra. Como vocês aqui? Sim. Eu vou lhe fazer uma pergunta bastante óbvia, mas nesta lista de passageiros, em particular, havia alguém que pudesse ser, digamos assim, estranho? Eu acho que todo mundo podia. Não, não, não. Eu estou exagerando um pouco. Eu não diria estranhamente estranho. Estranho. Bem, é só isso? É só por enquanto. Obrigado. Naturalmente, se se lembrar de mais alguma coisa, de algum detalhe que tenha esquecido... Está bem, podem contar comigo, eu vou pensar. Naturalmente, tivemos um bocado de gente estranha, como eu já disse, nesta viagem. Mas se se lembrar de alguma coisa... Ah, sim, me lembro. Havia uma mulher. Pois é, nem há sinal dela. Sabe, tudo o que o passageiro pede, a gente tenta dar um jeito de arranjar. Temos um tipo que gosta de tocar piano em navios. Entende? O tipo do cara que gosta de tocar sonar. Ora, mas é uma coisa muito boa. Ficamos muito gratos pelo seu comparecimento. Sabe, na última viagem, o cara disse que queria um órgão. Bem, eu já vou andando. Será que pode repetir isso, senhor? Bem, vou andando. Não, 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 não. Antes disso. Ah, sobre o órgão. É isso mesmo, senhor. Eu não acho nada demais. Talvez ele seja organista. Lembro-me que a moça exigiu um tipo de órgão especial. Que moça? A moça que reservou as passagens. O nome do patrão dela é Phibs? Phibs? Não, Smith. Temos sempre muitos Smithers. Smith, Deus o abençoe, senhor. Obrigado outra vez, senhor Lombardo. Só mais um minutinho, senhor. Não faça o homem perder tempo. Temos muito trabalho. O senhor chegou a ver o homem, senhor? Não, não, não. Eu só vi a moça. Era uma moça muito bonita, muito alta. Vocês todos iriam gostar muito dela, sabe? Ela tinha uma coisa muito estranha. Ela parecia artista de teatro ou coisa parecida. Mas, claro, todas são ensaios a bobo e já sabem ler o papel na volta. E ele não ouviu outro tipo de música? Música de órgão deve agradar muito aos árabes. Cópias de músicos. Cópias de músicos em tamanho natural. E, aliás, não era só isso que eles levavam. Estavam levando um bocado de coisas. Tem tudo anotado no meu escritório. Eu gostaria de dar uma olhada. Pois não. O senhor viu o homem? Não, eu não vi o homem. Eu só vi a moça, como eu já disse. Ela cuidou de tudo, fez o pagamento. Ela fez o pagamento em cheque? Não, em dinheiro. Ela pagou tudo. Como passagem de volta? Não, só ida. Talvez ele não volte mais. Ah, é o filho, sim. Mas ele sempre volta. Música de órgão. Música de órgão. Não! Ora, ora, você se conhece bem. Se construir uma ratoeira, o mundo abrirá uma picada para sua casa. Toda vez que construímos uma ratoeira melhor, Phibbs constrói um rato melhor. Mas que diabo é aquilo? Eu não faço ideia, senhor. Tem certeza que não é uma das suas... Uma das minhas, o quê? Aham. Devo ter pegado no sono. É, nós podemos saber por que está aqui. Ah, vim falar com o senhor Everly. Quero que eu saia. Sou Everly. Ah, que ótimo. Um homem tão gentil me mandou entrar. Sou o Mambrose, sabia? Ah, o Mambrose. Prima do falecido, o Carey. Nós sentimos muito o que lhe aconteceu. Deve ter sido um tremendo choque. Ah, não éramos muito chegados. Entende? Ele aparecia às vezes. Eu acho que ele tinha alguma coisa muito misteriosa. Poderia dizer-nos alguma coisa que pudesse nos ajudar, senhorita... Senhorita Ambrose. Ambrose. Ele tinha muitos inimigos? Inimigos? Bom, é pouco provável. Ele passava a maior parte do tempo saracoteando a volta do mundo. Mas provavelmente... Pouco antes dos senhores chegarem, Tomei a liberdade de olhar neste mapa. Eles não estão indo para cá, não. Compreendem? Quem? Bebeck e sua equipe. Mas... Mas aqui? Aqui é mais provável. Onde o diabo está o pessoal? Senhor Bebeck, sou o hacker. Eu acho que o pessoal dele está... Dê instruções para todo mundo esperar até eu voltar ao acampamento base. Todo mundo. Então? Stuart Baker não quiseram esperar. Saíram para explorar a montanha. Eles saíram para fazer o quê? Estavam ficando impacientes. E cheiva. E está por aí. Hackett. Vamos embora. Vamos para onde? Desculpe, querida. Fique aqui e descanse. Vamos? Diabo, nenhum homem deve ir sozinho naquela montanha. Ninguém sabe direito o que há lá. Turma, minha doce vitória. Pois as garras poderosas de pássaros secretos guardam seu lugar de repouso. Para os pobres diabos que se atreverem a entrar, a punição será a morte. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Vocês sabem que nós somos propriamente amadores. Certo. Se quisermos fazer descobertas será necessário um esforço individual e uma certa quantidade de liberdade intelectual. Hackett não quero primadonas aqui. as descobertas serão feitas pela equipe sob minha direção então talvez queira ter a bondade de esclarecer até onde tudo isso vai nos levar isso tem tempo agora não para seu governo senhor é costume sermos informados eu não tenho dúvida meu querido urgente o que é eu também fiz uma descoberta e gostaria que você visse a 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 você não pode deixar que isso a preocupe um homem foi assassinado a 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 daqueles que nos descobririam eu os eliminarei a todos um a um sim até em pessoa sim dorme minha amada neste compartimento secreto feito pelos egípcios milênios atrás tu descansarás como a princesa que és porque quando a luz estiver no seu apogeu as águas do nilo e as marés dentro do mar irão encontrar-se e a vida fluirá em tuas veias e o amor em nossos corações dorme e nós já temos muitos problemas aqui não tente arranjar outros esse tipo de problema eu topo quando aparecer sim mas ela pertence a bebeck nós também não pertencemos é uns mais que outros talvez se os cavalheiros não tiverem coisa melhor para fazer esta noite daria para descarregar o outro caminhão sim qual é o outro caminhão o caminhão de espero que tenha uma boa noite você ainda não me disse o que espera encontrar eu digo amanhã não querido eu quero saber agora amanhã 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 Que negócio é esse? Você é louco? Completamente louco? Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Se a música é o alimento do amor, eu vou morrer. Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Sim, com um pedaço de pão sob a árvore. Um livro de versos. Um copo de cerveja. Isso é o Mar Cayenne, senhor? Sabe, eu estou um pouco preocupado não sabendo onde estamos. O senhor acha que sabe onde... Não, acho que não sei. É, eu também acho que não sabe, senhor. Sem gozação. É. Ah, veja-se então. O Cairo... É... É pra lá. Consequentemente, o Mar Vermelho fica pra cá. E lá... Sim, senhor. Inglaterra. É. É. É, sim, senhor. Mas como vamos achar a cadeia de montanhas pra onde foram Phibes e Bay Battle? Às vezes, Estro, eu fico preocupado com você. Só vamos precisar de perguntar alguém. Ora, mas aqui... Como não? Deve haver alguém. Ah, lá. Lá vinha alguém. Onde, senhor? Ah, há três dunas ao leste. Então vamos pra lá. Hector, preciso de você. Por que aconteceu? Por que que saímos pegando o caminhão? Entre aí. Eu mandei o Baker lá dentro e os homens lá pra cima. Mas por que o caminhão? Existe uma parede de um sarcófago de ouro. Tudo pronto. As águas subterrâneas começaram a subir. Em algum lugar, neste labirinto de túneis, um novo rio correrá. No qual deslizarei até os portões que nos serão revelados. Apenas através da chave de prata. Venha. Venha, eu preciso levar a vitória. Aqueles demônios desejam tirar de mim os dois tesouros de minha vida. Eu os apanharei. Que tentar impedir-me, morrerá. Eu vou levar a vitória. Sem dúvida, ele é um homem notável. Sabíamos o que havia lá e fomos diretos. Faça sacarrulhas. É champanhe? É vinho. Quero um pouco? Quero. Uma chave? Por que uma chave? O que aconteceu com o Beybetter? Não sei, mas alguma coisa o está preocupando. O que será? Não sei. Querido, Baker voltou. Não deixe de sair daqui. Eu vou sair no momento. Você não vai a nenhum lugar. Agora você vai me acompanhar. Acho melhor tirá-lo daí. Por quê? Eu não compreendo. Que cérebro conceberia uma forma tão estranha de matar? O de um homem chamado Phil, senhor. Doutor Anton Philz. Eles a afastaram de mim. Minha doce vitória. Oh, mas não temam-a. Pois irei buscar-a. E nos vingaremos desta ofensa com suas vidas. Então, com a morte de Stewart, ele já matou quatro homens. Recentemente, senhor. Mas se quiser voltar um pouco... Mas por quê? Que motivo justo ele poderia ter? Ora, Beybetter. O papiro. Não, senhor. Então, isso significa que temos a mesma meta. O mesmo objetivo. Não. Isso é impossível. Impossível? Impossível. Não devemos voltar para a civilização imediatamente. Sim. Especialmente a moça. Eu creio que você tem razão. Quero que você tire Diana daqui amanhã bem cedo. O resto irá depois. E o senhor como fica? Eu vou ter que fazer uma coisa antes de sair daqui. Se ama a sua vida... É por isso mesmo que eu vou ficar. Um homem incrível. Eu o conheço bem. E nunca vi alguém tão delicado como ele. Pobre moça. O que ela deve ter passado nos últimos dias? Mas por que diabos ele a trouxe? O mais curioso, Everly. É que acho que o motivo principal de ele ter vindo para cá foi ela. Ouça, Diana. Estou ouvindo. Você é toda a minha vida. Tudo para mim. Por favor, querida. Pelo menos quero que saiba disso. Eu estou percebendo que não sei nada sobre você. Não posso lhe dizer mais nada. Não sei se você vai entender. Mas a montanha deve ser a chave de tudo, senhor. Possivelmente. Possivelmente. Mas tudo é puramente acadêmico. Nós conseguimos chegar só até a câmara interna. Mas me parece que existem túneis sobre a montanha. Tudo o que estou fazendo, tudo... Tudo isso diz respeito ao nosso futuro. Se for parecido com o que temos agora, vai ser muito ruim. Não será. Eu lhe prometo. Mas aqui... O que? O que você ia dizer? Diz. Só que as próximas horas serão muito importantes para mim. Esta expedição não foi o único motivo para virmos para cá, não é? Eu sei que há outra coisa. Poderíamos revistar a montanha e procurar o homem. É preciso um mandado para dar uma busca, Drew. Você sabe bem disso. Sim, eu sei disso. Mas este caso não é. Você não pode entrar na montanha de alguém. Isso daqui não é o Hyde Park. Você sabe? Baker. Quero que durma na tenda do sarcófago esta noite. Faça as malas que você vai embora com o Diana amanhã. Fala. Tchau. 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 O que é isso? 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 Onde está a chave? O que aconteceu? Cadê Baker? Baker. Pobre diabo. Ele ficou com o sarcófago, mas eu ainda tenho a chave. A tempestade de ontem à noite, Gibbs deve tê-la usado para se proteger. Usado, com certeza, a provocou. Os árabes foram embora. Eu não os culpo. Isso mesmo, era a coisa mais certa a fazer. Encontrei o caminhão abandonado perto da montanha. E o sarcófago? Bem, desapareceu. Eu já esperava. O que eles estão fazendo lá? Quem foi que levou o caminhão para lá antes de tudo? Cadê Baker? Ele teve uma noite ruim. Vamos, Baker. Eu ainda fico. Eu tenho a responsabilidade. Eu agradeço sua responsabilidade moral, Everly. Mas no que me diz respeito, aqui você não tem jurisdição. Eu vou ficar. Mas ninguém ainda conseguiu levar a melhor com o Gibbs, senhor. Temos certeza absoluta que ele já matou 15 homens. Não pode esperar vencê-lo. Eu ainda acho que é esperança para mim, Trude. Eu pretendo ganhar. Agora que Baker se foi, você vai ter que tirar Dina daqui. Com sua licença, senhores. Eu gostaria de falar com ela antes dela partir. Querida, venha comigo. E ponha suas malas no caminhão. Vamos, então, levantar o acampamento. Devemos desmontar as tendas e pegarmos a estrada, mas... E quanto ao Baker? O que vamos fazer com o corpo? O que importa seu corpo? Devemos dar um interro decente à sua cabeça. Mais, no, não. Não, não, não... Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou ficar aqui em frente. Tosa. São os suzileiros escoceses? Meu Deus! Eu me sinto orgulhoso de ser britânico. É, são maravilhosos. Deve ser uma patrulha do deserto. O tecido britânico cobre uma grande parte do mundo, sabia? Devíamos falar com eles sobre o nosso pessoal. Assim, todo mundo ficará seguro. Sim, é... é... uma boa ideia. Mas não posso deixá-la aqui. Eu vou com você, se você quiser. Não, não. Mas você está absolutamente certa. E você vê, essas gaitas ainda vão botar fibros no seu devido lugar. Mas não saia daqui, hein? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não. Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mas ainda tem muito tempo, eu espero. Bebeck foi por ali, é muita força. E daí? Espere um pouco. Bebeck deve ter saído primeiro, senão ele teria. Sim, eu acho que ele já saiu dele. Deixe-me. Nós acertaremos daqui. Pibbs finalmente fracassou? Não. Ele venceu. Não. Venha com lábia. Seu trabalho terminou. Juntemos-nos do outro lado. O que é isso? Não. Pibbs, espere! Pibbs! 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 Eu te peço! Deixe-me ir com você! Não se preocupe, querido. Não é o fim do mundo. Pibbs! 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL